Hoje a gente vai falar de um dos perfumes mais elegantes e sedutores que eu já vi na minha vida. A gente vai falar de Narciso Rodrigues Blue Noir. Então se você curte perfumes com essa pegada de sedução, fica comigo nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Romulo da Perfumes Club e trabalho há mais de 5 anos com perfumes importados. Estou aqui para trazer para você um conteúdo rápido, dinâmico e super simples de entender sobre perfume. Então se você curte andar cheiroso, se você curte conhecer perfumes novos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo o YouTube te notificar. Hoje a gente vai falar de um perfume, como eu já disse, que é extremamente elegante e também muito sedutor. Muito, muito sedutor mesmo. Que é o Narciso Rodrigues Blue Noir. Eu digo a vocês com toda a convicção que esse aqui, nessa versão, o Eau de Toilet, é o perfume que eu mais gosto. É realmente o meu perfume preferido da vida. É um perfume extremamente elegante, é um perfume diferente, ele é realmente exótico. É um perfume que em alguns momentos você vai dizer, ah, lembra um, lembra outro. Mas que em momento algum você vai achar parecido com outro perfume. Porque ele é bem único mesmo. Ele tem uma pegada bem sedutora e eu chegaria a dizer até que é afrodisíaco. Então fica comigo aqui para a gente conhecer tudo sobre ele. Vamos começar dando uma borrifadinha nessa obra-prima. Eu acho bacana... Incrível. Eu acho bacana que quando a gente borrifa esse perfume, você sente um toque de frescor. Mas o perfume não tem absolutamente nenhuma nota cítrica. Esse frescor que a gente sente dele vem de notas de especiarias, vem da mistura, vem de todo o conjunto que está aqui nesse frasco. Que faz um trabalho incrível. O Narciso Rodrigues acertou demais aqui. Quando a gente fala em notas, esse perfume tem na saída cardamomo e noz moscada. Que é justamente quem é responsável por essa pegada mais fresca, por essa pegada de certa forma leve. É uma saída verde, refrescante, ao mesmo tempo levemente picante. Com um toquinho de doçura lá longe que vem da noz moscada. No coração o perfume tem almisca e esse almisca é o show dele. É uma nota que eu vou falar muito de agora até o final desse vídeo. Na base ele tem vétive, cedro, madeira de ébano e amba. Isso aí vai dar uma base, vai dar uma sustentação muito bacana para o almisca. Para o trabalho que foi feito aqui nesse musk. Que é muito mais animálico do que aquele almisca branquinho, confortável, aconchegante. Esse almisca dessa fragrância, ela traz um aspecto mais animálico. Ela traz um aspecto mais carnal mesmo, de pele. Aquela pegada de pele meio suada. Extremamente agradável, tá? Não é um perfume que vai ficar cheirando a suor ou nada do tipo. Nem se preocupa com isso. É um perfume que é muito bem trabalhado, tem muita elegância. Então assim, borrifar a fragrância. Você está sentindo ali aquela pegada mais refrescante, mais especiada. Com alguns minutos você já vai começar a sentir o perfume ficar mais salgado. Ficar um perfume mais envolvente. Com um aspecto sedutor. Acho que a melhor palavra é um aspecto magnético. Chega a ser viciante. Eu uso esse perfume há mais de 3 anos. E toda vez que eu borrifo ele, eu mesmo fico me cheirando. É uma coisa impressionante. Na base, como ele tem uma base mais amadeirada, pra mim o que mais aparece é o vetiver e o âmbar. Trazendo realmente um suporte a essa pegada mais animálica, a essa pegada mais envolvente do almíscar. Deixa o perfume um pouco mais quente esse âmbar. E faz um trabalho espetacular. É um perfume que eu sinceramente considero, só não dá pra ser assinatura porque é um pouco mais quente mesmo. Mas é um perfume que tem uma versatilidade, apesar de ser um perfume muito elegante. É um perfume que num clima ameno você vai conseguir usar tranquilamente a fragrância. Se for pra um clima mais frio, vai encaixar melhor, com toda certeza. Eu acho bacana pra momentos mais sociais, pra momentos mais elegantes. Porque o perfume traz essa elegância mesmo. E pra encontro é uma opção perfeita. Pode ter certeza que você vai usar esse perfume e a pessoa vai se apaixonar por você. É impossível não gostar disso aqui. Em relação a desempenho, eu tenho na minha pele fixação aqui de mais ou menos 8, 9 horas ou um pouco mais. Projeção mediana de cerca de 2 horas. Mas é uma projeção bacana, é um perfume que encanta, que envolve. É um perfume que se faz perceber e traz muitas pessoas pra perto de você. É um perfume que deixa as pessoas curiosas. Ele não é comum de forma alguma. Eu vejo a galera fazer muito comparativo dele, por exemplo, com o Blood Chanel e tal. Eu não acho que dê pra comparar. Ele não é aquele perfume com aquela pegada docinha que é feito pra agradar 100% das pessoas. Como é o caso do Blood Chanel, do Savage da Vida. Também não é um perfume tão azul quanto o frasco dele mostra. É um perfume que tá mais ou menos ali posicionado pra mim entre Terre d'Hermes e entre The One da Dolce & Gabbana. The One ou The Parfum. É um perfume mais ou menos naquela pegada ali, mesclando a elegância com frescor, com um lado muito sensual, com um lado muito envolvente. Se você conhece ou se você ficou curioso pra conhecer esse perfume, deixa aqui nos comentários. Diz aqui pra mim o que é que você achou. Você acha que é um perfume que vale a pena ter? Você acha que é um perfume que vale a pena conhecer? Estou aguardando aqui pela sua posição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa um joinha aqui que isso me ajuda demais. Se você tem interesse em comprar esse ou qualquer outro perfume conosco, é só clicar nesse link que tá aqui embaixo do WhatsApp. Que você já vai direto falar comigo, inclusive. E eu vou te atender muito bem. Pode ter certeza disso. Beijão e até o próximo vídeo, pessoal. Beijão e até o próximo vídeo.